A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleira vem, vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Começando a fuleira. A partir de agora não sai a gente, possui uma focada. A maior audiência do Brasil é dentro do seu radinho. Brasil, atualmente. Para você de estar colocando palha de aço num satélite da NASA. Para você de estar pagando pedágio para ir ao banheiro. Para você de estar escovando os dentes com o dedo de um prontologista. E hoje estreando mais uma afiliada na maior rede de rádio de humor do Brasil. Sejam bem-vindos todos em Formosa, Goiás! Alô, Formosa! Alô, meu Goiás! Alô, Goiás! É potência, meu Goiás! É Formosa, 92 FM! Alô, Edmar Luiz Rodrigues, minha potência! Alô, Lourdes, sua príncipa! Abraçando todos em Formosa, Goiás! Sejam bem-vindos, moídos! A fuleira, o bom humor é aí dentro do seu radinho! Aqui na 92 FM! E hoje também estreando em Rússia! Alô, Rússias! Alô, meu Ceará! Araibu FM, abraçando todo o meu povo amado de Rússia e o meu Ceará, essa terra pai d'água! Araibu FM, alô, Rubem! Mesquita, minha potência psicológica! Alô, Gilvan Marquins! Outro potência, Edvaldo Farias! O homem que nunca morreu nem tem inveja de quem morre! Tá só começando a fuleira, já agora na Araibu FM, Rússia e o Ceará! Também na 92 FM, Formosa e no Goiás! É a maior rede de humor do Brasil! Tá só começando! É todo mundo e a mulher de São Raibu! E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde! Falar de saúde é falar das drogarias Globo! A rede de farmácia que mais cresce no Nordeste! Sabe aquele lugar confortável onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo! Não perca tempo, vai na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste! É, vira, rapaz! É, então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia? Aproveite, preço baixo, de verdade, é nas drogarias Globo! Eu sou cliente, eu indico, passe lá e confira! Não esqueça, drogarias Globo! Sempre mais com você! Agora eu vou na pegadinha pra ver se pegar agora, atenção! O Brasil para, olha, tá filmando aí, ó! Oi? Opa, tudo bom? Tudo! É Lala que tá falando? Sim! Opa, Lala, eu tô ligando pra senhora, queria que eu, assim, lhe pedi perdão! E o que foi? A senhora sabe que a carne é fraca e o santo não ajuda e eu queria perguntar se a senhora ainda tá com raiva de mim! Mas eu gostaria de saber quem era pra poder dar uma desculpa melhor! Ah, eu vou dizer! Quando ela lá, eu sonhei com a senhora dentro do elevador e eu soltei uma bufa e botei pra senhora cheirar! A senhora me desculpa! Ó, e você vá pro inferno que eu não quero conversa, com quem eu não sei nem quem é, você pode ir pro inferno, pretinho! A bufa não era nem de ovo, me desculpe! Ai, só dá pra sair! Chau, au, 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 moção! Fala! Fala, moção! Chama, chama! Ei, tem gente que nem se perdeu e já tá se achando, né? É o povo de fuleira! Confira nesse povo não! Não confia em ninguém! É, só confia nos postos SP! Ai, pode confiar! Aí é o melhor combustível do Brasil! Está lá nos postos SP! Abasteça, complete o tanque do seu automóvel, da sua moto nos postos SP! É credibilidade! Abasteça lá! Pode ir! Confiança comprovada! Combustível número um do Brasil! Está lá! Procura o melhor atendimento, melhores produtos! Passe nos postos SP! Confiança em todo lugar! Agora eu vou lhe dar de com força! Pressão, pressão! Chama, chama! Um, 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 um! Alô! Alô, quem tá falando? Quer falar com quem, por favor? Eu tava querendo falar com a Delma! Eu mesmo! Ô, dona Delma, a senhora fez uma loucura muito grande, viu? Minha loucura? Ah, mas eu, como é que a senhora fez uma loucura dessa, hein? O que foi que eu fiz? A senhora disse que ia fazer um negócio assim, mas a gente não sabia que ia ser desse jeito! E em quê? Aonde foi? Em que lugar? A Delma tá falando, né? É, e aonde foi que eu fui? Aonde foi que eu fiz essa loucura? Em que lugar? É um negócio tão assim que eu não sei nem se eu digo o que é! Diz! Você não tá lembrando de nada que fez? Não! Tá vendo aí? Foi porque a senhora bebeu, ficou embriagada média, subiu em cima de um poste de gente que queria dar a luz, tirou a roupa, ficou nu e meteu o dedo no bocado da luz! Foi a p*** da sua mãe, a p*** da sua mãe! Foi quem fez isso, seu fresco! Seu viado, seu f*** da c***, você toma na roupa, seu fresco! Isso, minha loucura! A hora do moção! Pegadinha do moção! Minha mãe é grande, papai! Eita! Olha o jumidão da ressaca! É uma caba que... Soltá-lo! Vai morrer, só o pita! Se botar essa ressaca numa galinha, ela cisca pra frente! Ô macabre com risa-me! Dê adeus a ressaca! Vem-se embora por ressacol! Tenha sempre ressacol com você! Só tem ressaca agora quem quer! Onde eu encontro? Vai encontrar em qualquer catraia! Ó, e tem aí na farmácia, tem também posto, loja de conveniência, que ressacol não é remédio, ele é um suplemento vitamínico que ele previne mal-estar, protegir seu fígado e você previne ressaca! Se a corda é no outro dia zerado! Quer ter um dia seguinte sem ressaca? Então vai de ressacol! Tome um antes e um depois! E não deixa a ressaca aqui pegar! Ô, ô, ô! Vou lhe dar agora... Para a vitória... Vou pedir uma ajuda para um parente que vai passar por um corte! Cheito, um corte! É, mas vamos ver qual é o corte... Ela é conhecida como cabelo de soldado! Um corte é profundo? É, só é o corte! Rapaz, é... Alô! 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 Tá ouvindo, Vitória? Tô! Tudo bem com a senhora, dona Vitória? Pra mim tá maravilha! Graças a Deus! Dona Vitória, eu tô ligando pra senhora só pra lembrar que um parente seu vai passar por um procedimento, viu? Que parente? Eu tô com ele aqui porque ele tá precisado, viu? Me diga o nome do parente, esse é meu parente mesmo! E ele vai passar por um corte e essa é a hora do parente ajudar o outro, viu? Não, quero saber quem é esse parente! Vitória, você vai ajudar ele ou vai ficar só com conversa? Mas eu não sei quem é o senhor, não sei qual é o hospital, não sei de nada! Como é que eu vou dizer, querer saber uma vida que não é da minha pessoa? Dona Vitória, mas a senhora tá sabendo desse corte, né? Não, eu não sei nem quem é o João, vou saber se é quem ele tá fazendo o corte? Mas é um corte de cabelo, que ele vai cortar muito pra ficar igual o seu, cabelo de soldado! Dudu, seu rapaz, tô bem, é que dá sua roupa, não, gente, viado safado! Soldado? Ei, o bruto! vai desativamente, Beto! Você vê aí, não tem um negócio desse... Ô, 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 ô! Não, 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 não! Ô, 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 ô! Chama? Ô, 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 ô! Acho que ela entendeu! Ô, 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 ô! Alô, olha, tá sendo gravada a sua conversa, vá, fale! Ei, Vitória, quer saber se pode cortar o cabelo de soldado. Você corta uma g... da sua mãe que lhe dá, viado safado! Eu respeito, viu? Eu peguei o que, caba safado? Você não tá... O seu acesse pro namorado aqui, rapaz? Aqui mora homem, pô. Eu quero saber das mulheres. Não tenho culpa disso, não. Qual é a culpa? O que, caba safado? Teu cabelo também é de soldado. Que vergonha não? O senhor fazia um rabo de cavalo com os cabelos da turê. Me diga o que, caba safado? Eu sei quem é você. Tu azurei parece um lobisomem. E agora ligamos daquele jeito pegado. Exatualmente, doutor. A medida é toda. Toda? Alô? Hello, my dog. O que você tá falando? Opa, quem tá falando aqui é o Mário. A dona Guilmar? Sim. Opa, dona Guilmar. É o seguinte, é... Porque eu tô ligando pra senhora que eu queria dizer um recado, uma coisa meio assim. Sim, fale. Aí eu tô meio assim pra dizer porque não é fácil pra mim, tá entendendo? É coisa ruim, é? Depende, assim, relativo. É uma lei álgebra do ponto de vista que a senhora veja. Pode falar o que é? A senhora tá preparada? Tô. O que eu vou falar agora, dona Guilmar, vai mudar a vida da senhora, viu? Pra melhor? Depende. A senhora tá sentada? Não, tô em pé. Pois se sente, viu? Esse aqui é um negócio muda a minha vida, porque aconteceu-me. Fala aí. Opa. Fale. A senhora tá sentada? Tô. Pronto. Ó, dona Guilmar, eu vou dizer, viu? Sim, fale. A senhora tá escutando? Tô. Olha... Ai, mãe. A senhora sabia que o urso polar é canhoto? Urso polar é canhoto? Por quê? Porque eles nascem assim. Todos eles são canhotos. Isso é tótica que é? Ah, não. E o pior é que esses ursos são viciados em dedada, mas eles só sabem dar com a esquerda. Eles podem aí dar uma dedada. Tem alguém aí da casa? Dedada? Quem dá uma dedada é você, viu? Hã? Meu marido tá aqui comigo. E quem dá uma dedada é você, viu? Mas é o urso polar. Ele tá em extinção. Tem nada a ver, viu? Hã? Você que dá uma dedada no c... Também lhe dou. Que é o quê? Uma dedada. Eu tô com a última espécie aqui. Deixa eu levar esse urso aí. Olha... Ô, você desce estoque pra gente, que eu vou chamar a polícia, viu? Mas o urso daquele é canhoto. Vá pro inferno. Vá dar urso à sua mãe. Vá dar um lambido no c... Da sua mãe. Se dando, vá pro inferno. Quero mais saber você. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Aí, mudou a vida da senhora. Tchau, uau, 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 mução. Fala! Fala, mução! O único plano da sua vida que você sabe que vai dar certo é o plano funerário. Oh! Se não deu certo aí, um dia vai dar. É claro. É evidente, né, meu? É potencial. O senhor é... O senhor é... O senhor é chegado pra resenha, senhor. Ah, não, Carlinhos. Tudo isso aqui é resenha. O dia fica muito mais leve com resenha, com bom humor. Isso aqui dá valor a resenha. Entra aí no Facebook. Eu sei que você entra. Vai lá no Facebook da Pitú. Acompanha a resenha também na internet. Faça parte do moíro da resenha lá. Vai lá no Lariado pra você ver. Facebook ponto com barra. Pitú Oficial. Vai lá e faça parte da nação Pitúzora! Oita pila! Mais uma pegadinha num péreçado dele na orelha. Eu vou ligar agora pra Sara. Vou dizer que... Assim... Que... Parece uma dançarinha de funk. Ela tá querendo dançar funk. Pedir pra... Contratar dançar funk. Vem na roçadinha. Sarinha? Paradinha. Hum, hum, hum. Ela é conhecida como azedume. Vixe. Azedume. Azedume. Alô. Opa, o senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tava querendo falar aí com Sara. Que ela vai ser dançarina aqui da gente. Da Rio de Mundo 2000. Dançarina? Sim, dançarina de funk. Não tem ninguém que é danç... O senhor tá enganado. Ó, deram o endereço errado. Ô, filha. Mas deixa eu falar com ela aí, por favor. Alô. Sara, você tem um sortinho curto e sabe dançar já a paradinha? Oxe. Oxe. Vê, descobre de onde é que tá acontecendo isso que eu tenho 60 anos. Viu? Eu não sou dançarina. O que é que tu tem? Vocês observem que essas pessoas que tão fazendo essas inscrições... Viu? Que eu preciso de mais respeito. Viu? Não, tchau. Negócio é braço. Ô, mulher mentirosa! Ô, porra. Não tem altos curto e marciais. Olha. Muito cheiro, hein? Home, home, home. Home. Alô. Amigo, cê vai vir dançar com Sara no funk? Rapaz, cê quer fazer graça, né? Tu ia ficar tão bacana no short de lycra. Vai tomar no teu ra... Porra. Cadê a agenda do homem, hein? Cê não tem pra onde ligar, não. Aí ligue pra delegacia e diga que você tá querendo c... O c... De alguém. Passa um limão pra tirar esse agenda. Seu idiota. A Hora do Moção. Mais uma pegadinha, não pare. Exatualmente, doutor. O senhor sabe como. Como? Pega. Bora aí, bora aí. Chama, chama. Homs, 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 Homs. Alô? Alô, Dona Lucimar? Alô. É Dona Lucimar que tá falando? É, e quem é você? Dona Lucimar, eu tô querendo o Instagram da senhora urgente pra seguir a senhora. Que é o que, homem? O Instagram. Instagram? Não, Instagram. Instagram da senhora. Eu não tô entendendo isso, moço. Eu quero que a senhora me dê o seu Instagram. Eu não entendo isso não, o que é? Lucimar, tá ouvindo? Sim, diga. Lucimar, me dê o seu Instagram, deixe de ser boçal. Que? Eu não entendo o que é diabé isso não, viu, moço? Ó, se eu me dê o seu Instagram, eu fico seguindo a senhora, não precisa nem dizer ninguém. É o que? Eu vou meter um direto na senhora, viu? Homs, vá rezar que é melhor. A senhora tá no stories? Homs, vá lavar o jato. Ei, deixe de ser saliente, viu, Lucimar? Eu vi que você botou um coraçãozinho pra Justin Bieber. Tenha vergonha, filho de rapaz. Tu ainda mandou uma foto com a cesária pra doutor Hollywood? Sem vergonha, filho de uma égua, curva, safado. Hã? Precure jeito de homem, cachorro. Me dá teu Instagram, Lucimar. No Brasil, é só moção. Fala, fala moção. Agora, de com força, e se lembre, visualizar e não responder faz mais mal pro coração que gordura trans. Tem vez que só falta morrer. É verdade. Agora, pra ficar um dia bem, começar bem, só com um cafezinho maratá. Aquele cheirinho você visualizou. Já vai na hora pra lá. Não tem isso, não. Café maratá é o melhor café que há. Tem toda a linha completa, a mais completa do mercado. O jeito que você gostar do café, tem maratá. Tem ele descafeinado, tem ele superior, tem ele tradicional. Do jeito que você gostar, pra família todinha, em casa, na hora do cafezinho, é de leis. Aquele cheirinho, toma conta, um cafezinho. É verdade. Pro seu dia começar a café maratá. Café maratá, muito bem. Você já sabe. Café maratá deixa o dia muito melhor. Você é mais animado com o café maratá. O melhor café que há. Eu vou lutar agora, ó, atenção, com a Júlia, ô Júlia. Vou lutar agora, eu vou ver que ela é famosa na internet. Eu já falei, ó. Pedir pra tirar uma foto com ela, ela é conhecida, sabe como? Como? É patite. Vixe. Tem um amarelão tão bonito. Pronto. Alô, Júlia? Opa. Ô, Júlia, tá podendo falar? Pode falar. É, Júlia, tá falando? É. Ô, Júlia, eu tô querendo saber quanto é que tu cobra pra tirar as fotos, sabe? A foto? Sim, as fotos. Tirar a foto pra quê? Tirar a foto pra dar um toro facinho pro fã-clube. Por que você não pede pra sua mãe? É, porque a mãe é famosa. Peça pra ela, meu amigo, porque eu sou casada. Não tenho nome tirando foto, não. Peça pra sua mãe, viu? Mãe é foto imoral, não. Júlia, é foto de fã. Mas como essas fotos? É, precisa tirar as fotos pra autografar. Você não é Júlia, né? Sou. Ô, peraí, um momento, meu filho. Por favor, tô conversando. Aham? Oxe. Aham? Pode falar. Aí as suas fotos que a gente queria fazer é pro fã-clube teu de Júlia e Patite. Foi, foi isso mesmo. Tu não é Patite, né? Como é que tu sabe? Tu não tirou uma foto na praia e tava com o amarelão tão bonito? E sua mãe tirou uma foto da p*** do jumento? Tem algum cachorro aqui. Olha, se descolar alguma coisa no santo ele lhe salda. Lhe salda. Lhe salda. Lhe salda. Homem. 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 Alô. Alô, Júlia Patite tá aí, tá? É o que, rapaz? Rapaz, não, senhor. Me respeite. Não, eu vou respeitar um cabaçal. Fala que negócio é, rapaz. Ah, eu sou muito mal educado, tá ouvindo? Pega aí, não coisa aí. Esse número. Do sapato, é o número aqui. Pegou? É 41, 42, viu? Ó, tá bom, tchau. Tchau, Patite. É, Bina, eu acer o seu número, dá onde você tá ligando. Ele vai providenciar já. Espere. Mas me desliga, não seja mulher, diga mesmo se tu é patite. Ai, tomar no c***, viado. Tem o que fazer, não? Viado preto. Tu é mais amarela que os correios. Ai, tomar no c***, p***. Ai, braba, mamãe. Vai lá, marcado. É, é, tá. O raio, hein? É. É, eu sou o bruto. A ritania. Mestre, não é pegada de amostra? Vem cá. Vou ter duas mulheres lá no c***, por aqui. É um c***, é um b, é um osso. Tá bom, tchau. Tchau. Vai embora, vai, 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 vai. Vai embora. Vai, 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 vai.